Hoje de manhã nós estamos aqui na EBD, nós aprendemos sobre armadura espiritual, sobre usar armadura espiritual. Então, pra que nós possamos estar revestidos, não pecar, não mentir, não xingar palavrões, ser obediente, não é verdade? Nós aprendemos isso nessa manhã e somos crianças do exército de Cristo. Vamos ensinar nossas crianças a trazer os amigos que não conhecem Jesus, convidar o vizinho, o amigo da escola. Então, traga uma criança não crente a cada domingo, pra ouvir a palavra de Deus, porque essa criança vai trazer o pai e a mãe mais tarde, a família vai aceitar Jesus. Então, nós vamos investir no ministério infantil, cadê as crianças que não conhecem Jesus nesse lugar? Cadê as crianças aqui pra ouvir a palavra de Deus? Entendeu? Então, assim, tem crianças, é porque as crianças da igreja tem um perfil diferente, mas as crianças das favelas, elas já cortam armas, elas já usam drogas. Então, assim, vamos trazer crianças pra ouvir a palavra de Deus. O presídio tá super lotado de homens que foram crianças. Entende? Então, assim, os médicos, os doutores, os cantores, os pregadores e pastores foram crianças. Assim como prostitutas, bandidos, assaltantes, foram crianças. Então, assim, onde nós estamos escolhendo? Será que a igreja tá evangelizando uma criança? Será que a gente vê criança como ser humano, como ídia, criatura? Como assim, amados? Vamos olhar pras crianças, trazer as crianças pra casa do Senhor. Amém? Tá faltando criança pra ouvir a palavra de Deus. Pode soltar. Aqui, ó, bem bonito. Todo mundo marchando e fazendo grifos de terra. Assim, ó. Então, assim, ó. Deixa eu te dar um milho. Quanto eu morro não posso fracassar. Mas, é, se tudo de Cristo me alistei. Estou pronto pra lutar. Não é mão de amor, não é carne, não é sangue. Nessa guerra vinte. Pois, de padre, vou te estar, deixa eu mal. Eu te abençoo e estou conquistando Leio a Bíblia, sofria, ponho o suelho no chão E estou conquistando na minha frente Sou um soldado revestido, formador de Deus Criança de Cristo, qual é a sua missão? Chegar o evangelho para toda a nação Criança de Cristo, o que é que você faz? Eu faço coisas que destrói e sacanar Criança de Cristo, qual é o seu valor? Chegar o evangelho para toda a nação Eu te abençoo e estou conquistando Leio a Bíblia, sofria, ponho o suelho no chão E estou conquistando na minha frente Sou um soldado revestido, formador de Deus Criança de Cristo, qual é a sua missão? Chegar o evangelho para toda a nação Criança de Cristo, o que é que você faz? Eu faço coisas que destrói e sacanar Criança de Cristo, qual é o seu valor? Eu te abençoo e estou conquistando Criança de Cristo, qual é o seu valor? Eu te abençoo e estou conquistando E eu te abençoo e estou conquistando Amém!